Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, eu tô aqui trazendo um vídeo de Call of Duty MW2 Tô aqui com o Nicolas e com o Colares do PontariaTV E aí galera, beleza? A gente joga aí MW2, né? É, Call of Duty MW2 Não é WW2? É, é WW2 Você é muito bom, você tem um W ali Eu sou um merda mesmo Pois é, o novo Call of Duty que saiu, eu vim aqui gravar com eles Gravar pra eles no canal deles Claro que não é pra te... Ah, tá ligado, tá ligado Eu vim gravar pra eles aqui A gente vai aproveitar e gravar pra cá pro canal também E aí se a gente vai jogar uma partida, primeiro vai eu contra o Nicolas E vamos lá Vai contra o mestre primeiro Pra vocês tão ligado que aqui o bagulho é o seguinte, mano O cara é foda, velho, na moral O cara veio gravar pra nós, vai editar pra gente E a gente tá vendo aí, pega o meu, né? E uma tarde, velho, isso, tá ligado? Eu sou o de baixo, o Nicolas vai ao de cima Pra identificar Beleza, começou com a sala do seu tar aqui Ei, mano, tu acha que eu sou noob, é? Ah, acho, velho Então tu achou certo Eu já queria voar aqui como se fosse... Tu quer pegar a costa ou você não? Se a gente vai ficar dando redor nessa pedra aqui? Vamos ver Uh, morreu, né? Bora fazer o seguinte A gente vai de sete baixos pra cá Aí tu troca Beleza, sete baixos pra cá Aí quem perdeu não ganhou e quem ganhou não perdeu É isso aí Vem, aquele ponto vermelho numa peta, né? Exatamente Eu fiquei, olha, fica... Essa TV que é muito pequena, velho Não tem que enxergar E vai começar a colocar a culpa na televisão Faz o shot, otário Headshot, pra quem não sabe, é tiro na cabeça, hein, pessoal Pode ser na cabeça do f*** também, velho Ei, family friends, vem aqui, rapaz Ah, tá, foi bom É um canal educativo aqui Exatamente 3 a 2, hein Eu mesmo não vi a cara de concentrado, porque é assim, velho Pô, tem um pau aqui What? É sério, velho É sério, velho, olha isso aqui É um jamal Olha isso aqui, velho É um tronco, parceiro Qual é, mano? É de tijolo? Uma pedra Uma pedra Ih, na faca Nem no preparo, velho Tá 4 a 2 Tá bem ali do lado, tá bem ali do lado O que cê tem de jamal, cê tem de burro também, né? Ei, nocai Ah, não, mano Mano, eu parei de atirar, porque eu gravava e tinha te matado O cara tá com o leite infinito aí Peguei, pichão Não, eu falei que tá 5 a 2 ainda, tá Mas é... Ah, é 7 quilos, né? É 7, é 7 Ah, não, eu não saí Você é burro, cara Que loucura Ah, não dá Eu queria matar uma pistola ali, não dá, velho Não, é que agora eu liguei o hard aqui, tá ligado? Ah, tá Agora que eu tô recarregando, tu quer? Morreu com a minha granada? Morreu com a minha granada? Não, ele morreu pra água Vai tremer o chão, hein? Vai tremer teu coração agora que não Será? Ah, morri porque tava recarregando Não, tu morreu porque eu te dei um tiro recarregando de vez Passou Só tinha 4, hein, pessoal Morri, mas não... Foi bom É ligado que eu te matei em cima do pau, né? Beleza, agora é a vez do colar Ele escolheu o sniper Eu quero ver ele me matar de novo Eu ainda tô de... Caramba, velho Calma, mano Você nunca vai matar o cara pra ele pegar o sniper dele, não? Tá 2x0 Pegar fogo, filho Aí ele te humilhou, né? Humilhou 4x0 Não, não, não Achei o jogo bonitão, mano É claro É isso aí O cara me estourou a cabeça do cara agora Agora vem a sniper Os gráficos bem reais aí, como vocês podem ver, pessoal Exatamente Isso, para pra jogar bomba no meio da guerra aí, cara A sensibilidade vai ter Matei Não sei quanto tá Tá 4x2 Ele ganha com... 11 5x2 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 Então, né, velho? Pois é, né? Ah, tira, velho Isso é tudo Não, não, não Perdeu, João Isso é 6x2? Não É? É 7, mano É? É 6x6 É 6x6 Agora é Pontaria contra Pontaria Pontaria versus Clutch ou Kree aqui, velho 4x3, 4x4, 4x4, 4x4 Tem que que é uma bosta, meu irmão Por que eu tava perdendo pra isso? Qual é, mano? Eu te ganhei com isso Só que eu tô de sniper nessa que fica assim Verdade 2x0 Não 1x1 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 Disputado o jogo 2x1 Olha esse cara, é Como é que tu vai perder pra ele se eu ganhei dele? Que? Caralho Coisa doido Eu ia me jogar no chão aí, carreguei Eu pentei o botão errado aqui 1x2 1x1 2x2 2x1 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 Olha o Tadisabro ali. O cara deu o pulo tipo... Oieee! Alô! Alô! Eita pau! Olha que eu vacilo não! Cadê a tua ficha? Sander e Bowser? Como é que você troca de arma nessa pão? 5x4, 5x4 Ai! Como é que tá na cara? 5x5 Se eu tiver errando o placar vai tá aparecendo ai na tela. Ai véi, isso ai é louro. Eu acho que vou ganhar na minha vida alguma coisa. E lá vai ele! Ele pode ganhar! Bora ver se vai ganhar! Vai ganhar! Corre véi, corre véi. Corre caralho. Corre caralho. Vai ganhar! Vai ganhar! Pô, bora logo. Eu quero acabar essa narração. Acabou! Ah, tu pega a metralha, né otário? 6x6 Decisiva. Lá vai ele! Tentou um tiro de sniper. Tentou por cima do tanque e veio por baixo. Deitou o Nicolas! Vai tentar matar! Vai tentar matar! Olha o Colares de costas! Ele perdeu a oportunidade! Colares errou o tiro! Passou de raiz! Lá vai ele! Tira! Deu dano no Nicolas! Uou! Cê é louco! Cê é louco! Cê queria dedicar essa vitória a minha mãe. Que nunca me abortou, tá ligado? Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal deles, né? O Ponto AriaTV tá aí na descrição. Tá lá nos canais relacionados. Se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo. Deixe seu like. Fala lá no último vídeo deles, né? Que eu vou editar. Que cês vieram por aqui. E é isso galera! Valeu! Falou! Falou aí galera! Falou! 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 Falou!